Se você for separar, nós temos o quê? J-League, Campeonato Brasileiro, Liga Turca, Liga Mexicana. Só, né? Essas quatro que pararam de vir, que estão vindo só... Só esses quatro, né? Não tem mais nenhum. A americana só veio em 2022. E só é a mesma. Mas são só essas que vêm, né? Só essas que vêm. Era essas que vinham no rodízio, né? Se você for ver... Mas a americana só veio em 2022, né? Só veio em 2022 e já era, tá ligado? Só esses quatro que normalmente vêm. Você vai ver quatro países, mano. Portugal. Não dá pra tu entender por que, já que tá regionalizando. Eles têm a licença da Liga de Portugal, mano. Faz lá pros caras lá, mano. Eles têm a Liga Francesa. Faz pros caras lá. Eu acho que se tá ruim pra gente aqui, eu acho que tá pior pra, vamos lá, Portugal, por exemplo. Os outros países, Uruguai, igual o Rafa deu o exemplo, que é National Teens. Toda semana, National Teens, mano. Que pra mim aquilo ali não é National Teens. É National France and Brasil, mano. Que é só France e Brasil. Só France e Brasil. É só France e Brasil. Se tá ruim pra gente, imagina pra esses países que são National Teens, mano. É só France e Brasil. France e Brasil. France e Brasil. Uma vez ou outra tu vai enfrentar outra seleção, mano. Mas os caras é só France e Brasil. Aí outra coisa, igual o professor falou aí. Os eventos são chatos. Concordo, mano. Concordo pra caralho. É chato sabe por causa de quê? Além dos caras vacalhar, o principal. A premiação é uma merda. Além da premiação ser uma merda, é muito chato. Essa porra de vença uma partida, mano. Caralho, que graça tem, mano. Vença uma partida, mano. Porra, não te dá... Assim, eu que sou um jogador casual, eu jogo Ligue Fútbol, eu chego na primeira divisão e tal. Mas por causa do meu canal. Se não é meu canal, eu só ia ficar nos eventos, mano. Esses eventos que tu tem que montar um time certo. Igual agora, esse aí que tem Arsenal, Chelsea. Eu ia ficar só ali, mano. Eu me amarro nesses eventos por você ter que montar o time, né? E eu nem uso o jogador de empréstimo da Konami. Eu tenho um preconceito com essa porra. Se eu não tiver 23 jogadores do time... Não é o preconceito. Entendeu? Se eu não tiver os 23 jogadores do time, mano, eu não uso. O que eu fiz outro dia? Eu fui jogar... Eu usei a roleta, né? Lá no National Team, que veio esses dias aí, para o Argentina. Eu fui ver... Eu tinha 22 jogadores da Argentina. Eu não tinha um goleiro da Argentina no meu time. O que eu fiz? Fui lá no mercado e comprei o goleiro de GP da Argentina. Os caras... Porra, mas tava aí de graça quando a gente deu no máximo. Não uso, mano. Eu tenho GP mesmo. O GP não serve pra nada nessa merda. Fui lá, comprei, upei ele no máximo e usei, mano. Fica chato, pra mim, por esse conjunto. Os caras que entram pra vacalhar, como o professor falou, por um token. Evento contra o computador, pra mim, é a opinião. É a coisa mais chata do mundo. Você jogar evento contra o computador. Eu não jogo. Eu boto... Graças a Deus, tem como o computador jogar pra você. Eu vou dar minha cagada, vou tomar meu banho, eu boto aqui pra jogar, mano. Boto aqui pra jogar e vá, mano. Faz e deixa aí, mano. Tem vezes que eu tô na sala, mano. Assistindo uns vídeos e tal. Controle do PS5 tá comigo lá na sala, eu só fico assim, ó. Que eu nem sei onde tá. Só fico assim lá, ó. Quando eu volto aqui, já matei o evento. Porque se tivesse que jogar, eu não faria, mano. Às vezes eu tô editando um vídeo, boto pra jogar aqui. Igual agora, tô aqui no cash. Tô aqui, ó. Farmando e resenhando no My League, mano. Tá aqui, ó. Porque é chato, mano. Não importa se vem evento do Brasileirão, evento da Champions, evento da Libertadores. Nesse esquema de vença uma partida, com essas premiações pífias, mano. Com os jogadores também que entram pra vacalhar. É chato, cara. Assim como pra mim é chato a Liga e Futebol também, cara. É o que eu falo, a Liga e Futebol. Eu falei isso até no cast. No DR representa com o professor, mano. Esses caras que são bons, que nem o professor que é top ranking. É um loop infinito, mano. É um loop infinito. O cara vai lá. Eu falei pro professor. Falei, pô, legal, mano. Virou a temporada. Você tá lá na quarta divisão. Ô, mano. Vou lutar pra chegar na primeira. Chegou na primeira. Porque o cara que é bom, o cara que é diferenciado, na primeira semana ele já tá na primeira. Primeiro dia. Primeiro, é. Se o cara jogar direto, ele tem tempo até no primeiro dia que ele chega. Aí, chegou na primeira. Aí, o cara vai fazer assim. Porra, vou tentar pegar o top mil. Chegou no top mil com 10 dias. Porra, agora eu vou tentar o top 100. Aí, com 13 dias, top 100. Porra, vou tentar o top 10. 20 dias, top 10. Aí, se o cara não tiver vida, o cara... Porra, não, mano. Eu quero ficar no top 1. Top 1, top 1, top 1. O cara luta pra caralho. O cara não tem vida. A mulher vai chamar pra sair. O cara não vai sair. O filho vai querer ir na praça, não vai na praça. O cara não vai ter vida, mano. Fiquei no top 1. Caralho, sou pica. Tá bom. Acabou a fase. O cara volta pra quarta. Começa tudo de novo. É um loop infinito. Aí, vai o cara de novo. Da quarta pra primeira. Da primeira pro top mil. Top mil, top 100. Top 10. Top 1. E quando que isso acaba, mano? Pro cara ganhar o quê? A premiação também da Liga Fútbol. É uma merda, mano. É horrível isso, BR. Ó. Pode falar, Prúcio. Pode falar. Só uma adendo. O cara que fica no top 1, pra você ver como a Konami desvaloriza a minha liga, né? No PC mesmo, tem um cara que sempre ficava no top 1. Mano, acho que ele ficou seis meses só no top 1. Só que aí, foi uma coisa que eu tava falando com o Léo aqui. A gente tava conversando com o Léo e o Rafa no off antes de começar o cast. O cara ficou seis meses no top 1. Só que você não vê um vídeo do cara. Ele não tem um vídeo. Ele não tem live jogando na conta dele. E aí, você não vê... Não tem um time. Não tem um time interessado nesse cara? Porque se você ficar seis meses no top 1, sempre, sempre, top 1 sempre, ninguém vai se interessar por você. Tipo, fala assim, pô, esse cara tá no top 1 sempre. Ele pode dar mais visibilidade no e-futebol pra um time, né? Chamar mais gente. Mas a gente vai querer jogar porque ver aquele cara jogando ali, pô, o cara é bom. Mas não tem. E aí, tu fica assim, tu fica pensando, pô, como é que esse cara chegou lá no top 1? Tá seis meses sempre no top 1. Ninguém consegue bater o cara. Tem algo certo? Tem algo errado? Você fica pensando nisso. Ainda mais a gente que joga pela Steam, que tem poucos jogadores no mundo, né? Se você for pensar. Aí, tu fica assim, pô, o que esse cara tá fazendo? Por que que nenhum time valoriza esse cara? Se a gente for pensar, que nem tem muita gente que é profissional do Barcelona, do Arsenal, que é da Inter, né? Os times aí que são parceiros. Você vê ninguém interessado por esse cara? A Konami não faz essa ponte também? Não existe? Pô, o cara tá ali sempre. Não tem valorização. Qual que é a graça? O DR tava falando e, pô, esses tempos eu já não tenho aquela... Eu chego no top 100 e paro. Pra mim, tá de boa. Ó, às vezes eu chego ali e vou só jogando, fazendo... Eu não faço 100 partidas por conta, mano. 100 partidas. Tem cara que faz 400 vitórias numa temporada. 400 vitórias. Tirando o derrota e empate que o cara vai jogar. Eu faço 100 partidas numa temporada e olha lá e eu tô meio que parando. Não tem graça. Fica chato, como o DR falou. E uma pergunta, professor. Até você que é um cara que, quando você falou, top 100 do ranking. Será que não deixa, não fica muito chato, barra insuportável? Você, quando você vai jogar, você, tipo assim, você cai pra quarta divisão. Em tese, cara, você vai tá pegando, às vezes, caras que, tipo assim, você vai jogar e vai ter uma facilidade de você conseguir vencer. Por que que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu jogo muito na Pestubas, no galpão. E o galpão, a gente sempre... A média divisão é a terceira divisão. E quando eu caio pra sexta, eu falo pra galera. Galera, eu simplesmente isso aqui estou esmurfando. Por quê? Porque muitas vezes eu tô pegando... Eu viro a temporada na quinta, eu só vou jogar na terça. Então, já tem tempo do quê? Da galera que tava na terceira e caiu pra sexta, subir. Então, eu tô pegando, muitas vezes, iniciantes. Então, você não sente um pouco desse tipo de, digamos, do jogo ficar sem essa... Fica assim, sem graça até você subir? Será que a Konami não poderia pensar uma nova forma, repensar uma nova forma da Ligue Fútbol? Quando você cai pra terceira divisão ali, no caso, e você vai jogando nos primeiros dias, você vai pegar muita gente e try hard, que era da primeira. Mas você também vai pegar muita gente que, consequentemente, ainda tava ali pela segunda ou terceira divisão, e aí acabou subindo. Então, acaba pegando eles ali, e aí é a massa, muitas vezes. Eu vou dar exemplo das duas últimas temporadas do 24, antes de atualizar pro 25. A penúltima temporada, a Konami só pariu com primeira divisão. Ou, com terceira divisão. Não sei se vocês lembram, foi aquela época que os caras estavam falando tal... Do próprio Edu, Edu lá, acho que é Edu, Nando Roque, o cara que tava fazendo 400 vitórias lá e tal. E o pessoal vinha direto na minha live e falou, ó, o Nando Roque tá fazendo live, tá com 400 vitórias. Aí eu falei, caca, mano. E eu só pegando o cara de terceira divisão, e pô, foi a pior temporada que eu joguei na minha vida. A pior. Porque você pegava o cara de terceira divisão, você fazia um gol, o cara que tava. O cara chegava ali, olhava a sua posição no ranking, viu o seu time, que tava na formação. Você falava, caramba. Aí a última temporada do 24 foi a melhor temporada que eu joguei. Por quê? Porque tava pareando somente com primeira divisão. E tava achando muito fácil. Tava achando muito fácil. Foi uma temporada que, no começo da temporada, eu peguei top 6, top 7, 8, se não me engano. E aí eu fui mantendo. Só que chegou um nível que tem aquela avacalhação que a gente fala. Que a Konami não valoriza os top players. Que aí começa aquele handicap. Aí tava muito lag a partir da semana. As partidas ficaram super lagadas. E aí tu ia jogar, tu desconectava. Pô, eu tive 3, 4 desconects, mano. Assim, tava jogando e do nada, tum. E tu cai. Pô, tu desanima, mano. Tu tá lá no top. Tu toma um desconect. Tu faz o quê? Tu quer jogar? Tu não quer. Tu perde 30, 40 pontos na cabeça sem fazer nada. E a culpa nem é sua, tá ligado? A culpa é de um jogo que não tem um servidor dedicado. Que usa um servidor pra hospedar partidas só pra pegar informações. Então parece que tudo que a gente fala, tudo que a gente faz de pesquisa, não adianta. Você se sente... Por exemplo, eu tô jogando de trouxa. Eu jogo esse futebol porque eu gosto, pô. Se eu não gostasse do e-futebol, eu não jogava. Eu não jogava. É a melhor gameplay que tem relacionado a futebol. É a melhor gameplay que tem. O EAFC não chega aos pés. Só que o EAFC tem uma coisa que a gente não tem. Conteúdo, servidor dedicado e crossplay. Isso aí já ajudaria... Massivamente já ia melhorar 6% o jogo. 100%. E aí E aí E aí E aí E aí E aí